Voltou daqui do Plaza Dourado, numa sessão, acho que é a mais divertida que tem aqui. Sessão Tectoy com muita diversão e muito preço legal. Vem aqui, ó. Qualquer cartucho desse que você estiver vendo. De Mega Drive, Game Gear ou Master System com 20% de desconto à vista. Pra você chegar em casa, brincar demais, brincar com seus filhos e se divertir, porque hoje em dia é preciso, não é? Vem cá. Mega Drive, sabe quanto você vai pagar? 999.500 cruzeiros à vista. Ou o mesmo preço dividido em 5 pagamentos sem juros de 199.900 cruzeiros. Gostou? Se você não quiser pagar a lista, você divide em 5 e o preço é o mesmo. E esse Game Gear aqui? Pequenininho, gostosinho, 699.500 à vista. Ou também em 5 pagamentos sem juros de 139.900. O mesmo preço fazendo pra você à vista ou em 5 pagamentos sem juros. Gostou? Tá bom demais, né? Vem pra estar com prudência, joga com seus filhos, que isso é legal demais. Espera, porque já, já, um minutinho só, eu vou voltar de uma sessão. Agora é mais pra nós mulheres. Eu volto já do Plácio Dourado. Espera aí, hein? Música Tchau. Tchau.